Olá meus amores, tudo bem com vocês? Só te fazer uma pergunta, você tem um jump parado na sua casa? Um jump que está jogado naquele cantinho aí do seu quintal, da sua área de serviço e que você não usa pra nada? E está reclamando que precisa emagrecer, que precisa perder peso e que não sabe como? Então hoje eu estou aqui em cima do meu jump, sentada aqui, tirei umas fotinhas com ele para fazer a capa deste vídeo e venho aqui te falar dos benefícios do jump para te ajudar a emagrecer e se divertindo, olha que beleza! Não tem nada melhor, né? Então gente, eu vou falar pra vocês os benefícios do jump para ajudar a emagrecer, para a saúde, para você se divertir e eu tenho certeza que você vai tirar o jump seu e que está jogado naquele canto, vai botar ele para jogo e vai começar a usar ele porque os benefícios dele é maravilhoso! Mas antes a gente ir lá para o vídeo, não deixe de se inscrever, de ativar o sininho para você não perder nada aqui no canal Já se inscreveu, já ativou o sininho? Porque a gente tem vídeo aqui toda segunda, quarta, quinta e sexta às 8 horas da manhã Já deixou seu like aí nesse vídeo? Então não deixe de deixar o seu like, que isso é muito importante Vá no meu Instagram, na minha página no Facebook Vá lá me seguir lá, porque eu estou sempre postando um pouco da minha alimentação, um pouco do meu dia a dia Vou deixar tudo linkado aqui para vocês no box de informações Aproveita e já compartilha essa dica maravilhosa dos todos os benefícios do jump para a sua amiga que também tem um jump parado Ou então que está afim de comprar aí algum aparelho para poder fazer exercício em casa, não é? Só um minutinho! Voltei! Então bora lá, gente! Para o primeiro benefício, ajuda a eliminar as toxinas do corpo Por quê? Porque você vai suar, minha filha Mas você vai suar muito Que o jump, ele é muito bom para isso Porque quando você está suando, você está colocando tudo que não é bom assim para fora, assim no suor, entendeu? Tipo, então é muito bom por conta disso E melhor de tudo, minha filha, você está assim estressada Está assim agoniada da vida Está estressada do serviço em casa, com os filhos, com o marido, com todo mundo O jump é a melhor coisa que tem Porque você se diverte, você nem vê o tempo passar Eu particularmente, eu amo o meu jump Foi a melhor compra que eu já fiz da minha vida Hum! Essa aqui todo mundo vai gostar Deixa seu bumbum durinho Durinho! Maravilhoso, não é? Então olha aí, ó Só benefícios bons A outra O outro benefício Promove a perda de gordura corporal Sim, gente Que você praticamente trabalha o seu corpo inteiro Então está esperando o quê? Para você tirar o seu jump Daí onde está guardado Limpar ele e começar a usar Outro Que é melhor de tudo Que eu tenho certeza que a mulherada toda vai gostar Eu também amo Combate a celulite, gente A celulite vai embora Outro Melhor de tudo Se você tem a vida corrida Trabalha fora Cuida de casa Cuida de marido Cuida de filho Tem que fazer um monte de coisa ainda, né? Porque mulher Vou te falar, gente A gente é uma super heroína, né? Porque a gente faz tanta coisa no dia Que acho que A maioria dos homens não consegue fazer, né? Porque a gente se vira em mil e uma Para poder resolver um monte de coisa E Sabe o que ele faz? Garante energia aí Para o seu dia inteirinho Outra dica maravilhosa Outra dica maravilhosa Melhora, gente A coordenação motora E o equilíbrio Então vai te ajudar bastante Na sua coordenação motora E no seu equilíbrio também E outra coisa, gente O melhor de tudo O melhor de tudo O jump ajuda a queimar Muita caloria Porque, ó Você pode perder Em uma aula de 30 a 45 minutos De 300 a 600 calorias Então se você fizer 30 a 45 minutos Do jump Você vai perder muita caloria E você vai ver como que você vai suar Se você tem um jump aí E Nunca usou Ou então começou a usar E logo deixou ele quieto Jogou ele para escanteio Enjoou Pega ele E uma dica minha Que eu venho dar aqui para vocês Tá vendo esse fone aqui, ó Ele é um fone via bluetooth Que você pode, o que? Baixar a música no seu celular Você pode colocar a música De qualquer coisa que você gosta Uma música bem animada Você pode colocar a música que você gosta Uma música bem animada Coloca ele no ouvido Coloca Um som lá bem alto E começa pulando Pulando Do jeito que você gosta de pular Porque tem vários jeitos Outra coisa Se você quiser acompanhar a aula Se você gosta de acompanhar a aula Tem o canal do youtube Aqui da Tatiana Da Tatiana Trebia Que eu viro e volto Eu estou fazendo os exercícios dela Que tem várias aulas Super animadas De 30 De 40 De 20 minutos Para você fazer Tipo Ah, hoje eu só posso fazer 20 minutos Tem aula de 20 minutos lá Hoje eu quero fazer De 30 Quero fazer uma hora Então tem muita aula lá E as aulas dela São muito animadas Gente, ó Você vai emagrecer Muito Se divertindo E vocês viram Que os benefícios São muito bons Como vocês puderam ver Gente O jump Ele é bom Para várias coisas Ele é bom Para a saúde Ele é bom Para o nosso corpo Ele ajuda No emagrecimento Ele ajuda A aliviar o estresse Combate a celulite Deixa o seu bumbum durinho Então está esperando o que Para você começar Fazer uma atividade física Dentro da sua casa E se você quiser comprar um jump Você acha um jump super barato Esse meu aqui Com kit funcional Que tem resenha Tem Eu abrindo ele Quando chegou Foi 330 Mais ou menos E hoje em dia Você acha na faixa De 250 Mas um jump Que eu já É Indico para vocês É o jump de mola Que é esse aqui Vou deixar a foto aqui Para vocês Que é o melhor jump Que tem Esse meu aqui Já está indo para 2 anos Nunca estragou Nunca deu um defeito Nunca deu nada Ele é muito bom Ele super funciona direitinho Então eu gosto muito dele mesmo Esse aqui Ele é da Natural Fitness Que veio junto com Eu comprei o kit O jump Com o kit funcional Que veio um tapetinho E veio Um par de caneleira De 2kg E um par de halteres De 1kg cada um Mas você acha o jump Em qualquer site Americanas Casas Bahia Se você tem acesso A essas lojas Porque aqui é interior Então se você quiser comprar Comprar pela internet Mas se você tiver acesso A essas lojas Você pode Ir e comprar Então assim Se você quer um aparelho Para queimar bastante caloria Para você se divertir Para você fazer Uma atividade física Na sua casa Super recomendo o jump Que ele é maravilhoso Ele é muito bom Depois eu vou trazer Para vocês Os benefícios Da minha bicicleta ergométrica Para vocês Benefícios de caminhar Vou trazer vários vídeos Assim Para vocês verem Como que vocês Podem emagrecer No conforto da sua casa Fazendo com o que você Pode fazer Sem precisar gastar muito Porque um jump Que você compra Hoje em dia É um investimento Se você comprar um jump bom Esse aqui Que eu deixei a foto Para vocês Eu super indico Ele é bom Custo-benefício Barato E que vai ficar Aí com você Um tempão Para quem não gosta De academia Assim como eu Não sou muito fã De academia Pretendo sim Voltar para a academia Mas eu gosto muito De fazer meus exercícios Em casa Jamais vou deixar De fazer meus exercícios Em casa Também Que eu amo Fazer meus exercícios Em casa Caminhada Em breve Vou trazer um vídeo Também falando Sobre os benefícios Da caminhada Então Tudo que ajuda A você A emagrecer Se divertindo Vale muito a pena Você apostar E você Começar a fazer Como vocês viram O jump Tem vários benefícios Tem esse aqui E tem muito Mais ainda Então Se você tem um jump Na sua casa Pega ele Minha filha Começa a usar Que eu tenho certeza Que você vai gostar O site Já sabe Tatiana Trebia Aqui no Youtube Mesmo Você vai conseguir Achar E vai conseguir Fazer as aulas Dica Se você não gosta Se você não gosta De seguir a aula Fonezinho Muito bom Você coloca na orelha E vai ficando Vai pulando Vai pulando Quando você ver Você terminou suadinha Se você gostou Desse vídeo Já sabe Deixa o seu like Se inscreve Ativa o sininho Para você não perder Nada Porque aqui eu trago Vlog Dicas de chá Suco detox Tudo para te ajudar No emagrecimento Deixa o seu joinha No final do vídeo Que isso é muito importante Se você puder pegar esse vídeo E compartilhar Nas suas redes sociais Para sua amiga Para mais pessoas Saberem os benefícios Do jump Que ele é muito bom Para poder Ajudar no emagrecimento Eu já fiz um vídeo Aqui também Sobre os benefícios De pular a corda Para você emagrecer Então dá uma olhada Que eu tenho certeza Que você vai gostar Então compartilha Me segue Nas minhas redes sociais E comenta aqui embaixo O que você achou Dos benefícios E comenta Se você está com o jump Parado na sua casa Se você vai começar A usar ele Tá bom Então é isso meus amores Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau